Proposta de emenda à Constituição nº 40, tendo como primeiro signatário o senador José Sarney, que altera o artigo 17 da Constituição Federal para permitir coligações eleitorais apenas nas eleições majoritárias. Terceira e última sessão de discussão da proposta em segundo turno. Não havendo quem queira discutir a matéria, já suficientemente discutida em primeiro turno, nós passamos a votação de acordo com o despocho no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 288 do Regimento Interno, a matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3 quintos da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. Eu vou pedir à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, abra o painel para facilitar a votação desta matéria em segundo turno. O PMDB encaminha o voto sim, senhor presidente. O PMDB encaminha o voto sim. Senador Cássio Cunha Lima. Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra a vossa excelência concluída do PSDB. Senhor presidente, pela ordem. O PSDB, senhor presidente, encaminha o voto sim. É um primeiro e importante passo para as reformas que estão sendo discutidas no Congresso, especificamente no Senado Federal, para que possamos aprimorar o sistema de representação do Brasil. Para que todos saibam o que está sendo votado neste instante, PEC nº 40, que põe fim às coligações nas eleições proporcionais. É uma atitude que vai aprimorar o sistema representativo brasileiro. Por essa razão, o PSDB encaminha o voto sim. PSDB encaminha o voto sim. PT encaminha o voto sim. PSDB encaminha o voto sim. Senador Raimundo Lira. Em seguida, o senador Blairo. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, eu estava em uma audiência e não pude votar, com muito prazer, no embaixador norte, na mensagem 94, quero registrar o meu voto sim. A presidência encaminha com satisfação a manifestação do voto sim. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Blairo Marge, senador Benedito de Lira, em seguida. Presidente, para encaminhar, em nome do Bloco União e Força, a PEC 40, que trata sobre que o fim das coligações nas eleições majoritárias, indica o voto sim. O PR indica o voto sim. Presidente, tem que encaminhar em nome do PSDB, presidente. Senador Benedito de Lira. Em seguida, o senador Valadares. Considerando esta PEC ser da maior importância para a reforma política que nós estamos andando, o PP indica o voto sim. O PP indica o voto sim. Senador José Medeiros. Como vota o PPS? O PPS vota não, senhor presidente. Senador Valadares. Presidente, o PSB, que luta por uma democracia de verdade, vota sim. Nessa proposta de acabar com a aliança proporcional. PSB, comendo o voto sim. Senador Telmário. PDT, senhor presidente. Vota sim. Vota o PDT. Vota sim. PDT, vota sim. Senador Aécio Neves. Senhor presidente, acho que ainda alguns senadores vão orientar as suas bancadas. Eu gostaria de fazer uma consideração logo após o termo das orientações. Vejo que o senador Omar aqui se posiciona para dar o voto decisivo. Senador Omar. A referência, senador Aécio, sempre será sua. Um homem que teve 53 milhões de votos tem que ter o respeito de todos nós aqui. E o Brasil precisa muito do senhor ainda e vai precisar muito, se Deus quiser. Aliás, fiz campanha para o Tancredo, me orgulho muito de ter participado das diretas já. Depois de ter votado dentro da União Nacional de Estudantes o apoio à candidatura do Tancredo, enquanto alguns partidos não queriam. Achava que a democracia não chegaria como chegou através, naquele momento, do colégio eleitoral, pela sabedoria política que o Tancredo tinha, pela experiência política que tinha. E hoje, graças a Deus, podemos aqui, vários partidos estar debatendo de uma forma bastante ampla. Então, para mim, sempre é uma honra antecedê-lo ou depois do senhor, da mesma forma. Agradeço a gentileza. Conceda a palavra ao senador Aécio. Para concluir. Queria dizer ao senhor o seguinte. Eu acho que o primeiro passo é esse, acabar com as coligações. Mas uma coisa está ligada à outra, presidente. O barateamento das campanhas, tempo de campanha, quem vai custear essas campanhas. Nós não podemos estar deixando essas questões para tratar sobre a reforma política ou a mudança política que o país exige nesse momento. Há três ou quatro semanas que a gente vem debater desse assunto. É um passo importante e é acabar com as coligações. Isso não permite, futuramente, partidos menores estarem querendo discutir ou participar de um processo seletivo em que você não tenha, realmente, uma chapa completa para disputar. Mas eu vou mais além, presidente. É necessário debatermos financiamento de campanha com urgência nessa casa. Senador Aécio Neves, com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, senhor presidente. Senadora Fátima. Não, senhor presidente, apenas, como eu estava participando do lançamento agora da Frente Parlamentar em defesa da nossa gloriosa Petrobras, quero, portanto, solicitar a vossa excelência de registrar o meu voto, seguindo a orientação do meu partido e, portanto, votando favorável à indicação do embaixador Norto. Muito obrigada. A presidência registra, com satisfação, o voto da senadora Fátima Bezerra. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero registrar aqui meu agradecimento à generosidade do senador Omar, que, quando estive no Amazonas, mesmo tendo ele seus compromissos partidários, me recebeu com toda a fidalguia. Fico feliz de saber que ele teve participação importante na, então, campanha do presidente Tancredo Neves. E, senador Delcídio, cabe a mim aguardar a minha vez, né? Quem sabe, em algum momento do futuro, tenha eu o mesmo privilégio ou outro companheiro nosso que queira um país diferente desse que hoje nós estamos mergulhados. Eu queria dizer ao presidente Renan, de forma muito clara, senador, que eu louvo o esforço e as boas intenções de vossa excelência em trazer à deliberação do plenário e do Senado temas dessa importância. O fim das coligações proporcionais, por si só, já é uma mini-reforma política. Nós sabemos disso pelo seu alcance. Agora, me permita, senador Renan, dizer que sinto falta, e falo isso com absoluta sinceridade, de uma articulação um pouco mais clara com a Câmara dos Deputados. Hoje mesmo, eu recebi um grupo de parlamentares com uma pauta, com uma estratégia de votação de uma reforma política, já proposta, se não me engano, para o dia 15 de maio, com um conjunto fechado de medidas. E eu temo apenas, senador Renan, que nós repitamos um passado que, tenho certeza, vossa excelência não quer reviver, onde, me lembro mesmo do tempo em que presidia a Câmara dos Deputados, votávamos lá determinadas questões relevantes, importantes, mas não havia uma conexão, um entendimento prévio com o Senado. Elas ficavam ali, ganhavam duas páginas de jornais no dia seguinte e nada acontecia. Portanto, um tema como esse, especificamente, esses por si só, já justificaria o entendimento com o presidente da Câmara dos Deputados ou com as lideranças dos principais partidos, porque esse tem possibilidade de lá ter êxito. Mas, se não for votado da forma como está sendo votado aqui, todo esse esforço será inócuo, sabe, vossa excelência. Então, eu acho que era importante buscarmos, a partir de agora, em que há uma disposição da Câmara dos Deputados e uma clara disposição do Senado Federal na votação de algum dos temas da reforma, que isso seja articulado, até para que aproveitemos o momento. Saindo daqui, o tema poderia já imediatamente ter preferência na pauta da outra casa e vice-versa. Tanto apenas essa reflexão de alguém que já tem aqui também alguns mandatos nessa casa e já viu boas intenções ficarem pelo meio do caminho. E essa matéria, que hoje deverá ser aprovada, é extremamente relevante para que possamos ter partidos políticos conectados com os segmentos da sociedade. O partido político é aquele que fala em nome de parcelas representativas da sociedade brasileira. Portanto, fica aqui, vossa excelência, essa reflexão para que nós não percamos esse grande esforço conduzido por vossa excelência e pelos líderes partidários. Eu quero agradecer... Votação anterior, eu votei com orientação do senador Bairro Mais, viu? A presidência registra a manifestação de vossa excelência. Eu queria comunicar aos senadores e ao senador Aécio que hoje mesmo nós tivemos um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados e combinamos alguma coisa na direção do que vossa excelência sugere, de que nós indicaríamos dois senadores e ele indicaria dois deputados para que nós pudéssemos surpreender uma agenda comum, a chamada pauta expressa, como propõe vossa excelência, de alguns assuntos de reforma política, de melhoria do ambiente, de negócios ou qualquer tema relevante do dia a dia do nosso país, que possa ser apreciado na Câmara e no Senado, no Senado e na Câmara. E nós íamos começar por um ponto que, depois de apreciado na Câmara dos Deputados, nós vamos submetê-los aos líderes partidários para apreciá-lo aqui no Senado Federal, que é a regulamentação da troca do indexador da dívida pública. O governo não regulamentou, essa matéria era uma matéria superada já na nossa pauta, na nossa agenda, e ao não regulamentar, essa matéria volta para que haja uma outra deliberação do Parlamento com relação a ela. Então, eu pedi na oportunidade ao presidente da Câmara que levasse em consideração a possibilidade de, na contrapartida, incluir essa matéria que nós estamos apreciando agora em segundo turno, como sugere a Vossa Excelência. Eu agradeço muito. Apenas para cumprimentar a Vossa Excelência, ambas as matérias são extremamente relevantes. A questão da indexação, na verdade, o governo federal descumpre com o compromisso nessa Casa, o entendimento, inclusive, feito por ele, com a presença do ex-ministro da Fazenda aqui por inúmeras vezes. E, mais uma vez, o governo falta com essa Casa. Considero adequado que Vossa Excelência possa dar preferência para a pronta regulamentação do novo indexador da dívida. Agora, essa seria a boa contrapartida, porque se nós conseguimos votar no plenário da Câmara dos Deputados, no fim das coligações, teremos, depois de mais de uma década, dado efetivamente início à reforma política no País. Portanto, esse seria um gesto de altíssimo alcance e, a meu ver, na direção adequada ao encontro do que espera a sociedade brasileira, senador Renato. Agradecemos a Vossa Excelência. Sr. Presidente, gostaria de consignar também o meu voto sim na votação passada da indicação do embaixador Norton. A presidência registra a manifestação do senador Elito Fagundes. Senador Randolfe. Sr. Presidente, para encaminhar o voto do pessoal favorável a essa matéria e cumprimentar a Vossa Excelência por nós estarmos agora votando essa matéria em segundo turno e eu espero que, de acordo com o conjunto dos líderes da Casa, nós possamos, de fato, dar encaminhamento à agenda da reforma política, dialogando também com a Câmara, visto que, Sr. Presidente, algumas matérias já foram votadas por esta Casa em 2013 e eu vou citar uma, por exemplo, o fim da suplência de senador e ela encontra-se parada lá na Câmara. Quero acreditar, acredito, Sr. Presidente, que esse entendimento de Sua Excelência com o Presidente da Câmara possa fazer essas matérias avançarem. Essa matéria em especial, agora que estamos votando, sobre o fim das coligações partidárias, no entender do pessoal, é fundamental para o país. Nós estaremos deixando, nós estaremos tirando do processo eleitoral os oportunismos eleitorais e estaremos fortalecendo as legendas partidárias. Um partido que se propõe ser forte ideologicamente, tem programa e quer se afirmar, obviamente que ele, para cada eleição, montará a sua chapa de candidatos. Portanto, essa matéria, no nosso entender, Sr. Presidente, fortalece partidos políticos, fortalece a necessidade dos partidos políticos buscarem chapas de candidatos e, com isso, nós superamos o cenário anterior que tinha de coligações proporcionais em que um partido, às vezes, pegava a carona de outros. Cumprimento, V. Exª, o Colégio de Líderes, por nós estarmos votando e eu espero que agora, aprovando essa matéria, encaminhando para a Câmara e, assim, espero que, quanto antes, a Câmara possa votar para que já possa valer para as eleições de 2016. O pessoal vota sim, Sr. Presidente. Agradecemos a V. Exª, senador Randolfe. Presidente, senador Blairo Maggio. Senador Blairo Maggio, com a palavra, V. Exª. Presidente, aproveitar também para falar um pouco sobre essa matéria. Eu já tive oportunidade aqui, em outras votações e pronunciamentos, de também manifestar favorável, aliás, já votei favoravelmente, mas justificado em que o fim das coligações na proporcional vem trazer uma tranquilidade aos pleitos e vai, com certeza, moralizar um pouco essa questão das eleições. Também fará com que sejam depreciados os partidos de aluguel, porque é assim que eles são conhecidos e assim que são chamados. Sempre nas eleições que nós participamos ou que todos aqui participam, vai chegando um momento em que tem que sentar com as famosas frentinhas, os partidos menores, que nada mais são do que um negócio no final da eleição. Muitos dirigentes esperam ansiosamente as eleições estaduais, a federal e também as municipais para poderem comercializar o seu produto, que é o quê? Que é um partido, que é o tempo que ele tem e poder fazer aquilo que as pessoas acabam se juntando e acabam elegendo quem não teve o voto suficiente para se eleger. Então, para justificar meu voto e, mais uma vez, reafirmar essa questão do fim da coligação nas proporcionais, que vai fazer com que os partidos políticos tenham maior valor e maior representatividade junto aos eleitores e à população. Então, mais uma vez, justificar meu voto, o voto sim nesta votação. Senador Garibaldi Alves Filho. Senhor Presidente, eu queria pedir a permissão de V. Exª para tratar de um tema que não é exatamente esse que está nos levando à votação. É que, à frente da Comissão de Infraestrutura, eu estou constatando que a composição das diretorias das agências reguladoras está bastante desfalcada, o que prejudica o funcionamento das agências reguladoras. Então, eu queria pedir o apoio de V. Exª e dar, como exemplo, a diretoria colegiada da NTT, composta por cinco diretores com mandato de quatro anos, há quatro diretorias ocupadas por interinos. No DENIT, no próprio DENIT, representado por sete diretores, há quatro diretores na condição de interinos ou substitutos. Três vagas estão preenchidas com possibilidade de uma indicação em 2005. Na diretoria colegiada da ANAC, composta por cinco diretores com mandato de cinco anos, há três vagas disponíveis na diretoria, sendo uma, Sr. Presidente, desde 2012, a segunda desde 2014 e a terceira desse ano. Na ANP, a diretoria colegiada é composta por cinco diretores com mandato de quatro anos. Duas diretorias podem ser indicadas ainda esse ano e uma diretoria em 2016. Essa, pelo menos, está numa situação razoável. A diretoria colegiada da ANEL é composta por cinco diretores com mandato de quatro anos e é a única agência que se encontra com o quadro de diretoria completo. Então, Sr. Presidente, faltam 21 indicações para a diretoria das agências reguladoras. Quer dizer, está faltando legitimidade para o funcionamento dessas agências, que eu não preciso dizer a esse plenário, que não quero ensinar para a de nossa vigário, como é importante o papel das agências reguladoras. Eu faria um apelo para que V. Exª apoiasse a nossa comissão no sentido de cobrar essas indicações. Eu asseguro ao senador Garibaldi, não apenas o meu apoio, mas o protagonismo dessa presidência, para que nós possamos, na prática, fazer uma revisão do próprio papel das agências, do fortalecimento e, principalmente, da ocupação desses cargos de diretores. Isso é muito importante. E aproveito a oportunidade para dizer que existem várias matérias em tramitação na Casa, estabelecendo prazos, prazos, para que essas indicações sejam feitas pela Sra. Presidente da República. Senador, com a palavra ao Senador Raul. Sr. Presidente, na semana passada nós perdemos uma votação por dois votos. Um projeto de minha autoria que tratava do aumento do número de apoiamentos para a criação de novos partidos políticos. E agora o Córnio está bem baixo, que ele pediu o seu voto. É um projeto importante também, se eu pudesse votar também nessa matéria, aumentaria aí a chance de ganhar por um voto, pelo menos. Obrigado, Sr. Presidente. Pela ótima, Sr. Presidente. Agradecemos a V. Exª. Senador Capiberib. Presidente, eu tenho uma preocupação em relação ao andamento da reforma política. Eu acho que nós estamos dando um passo importante hoje, aprovando o fim das coligações. E V. Exª acaba de anunciar a comissão composta de dois senadores e dois deputados, para que a Câmara dê prioridade a essa questão que me parece fundamental e decisiva para o futuro do nosso país, que é a reforma política. Todos estamos de acordo. E naquilo que há consenso, é preciso agilizar. Eu queria fazer uma solicitação à V. Exª. nessas conversas com a Câmara, para a gente priorizar e destacar aí a votação do fim da reeleição. Que há um consenso entre todos nós aqui. Então, a CCJ já tem presidente, nós podemos acelerar lá o processo de votação, trazer para o plenário e V. Exª conversando com o presidente da Câmara, porque a gente precisa realmente dar passos decisivos e finais, não é? Porque a gente aprova o fim da reeleição aqui e, às vezes, a Câmara demora e a gente fica numa situação delicada, porque a sociedade começa a perceber que a gente quer, mas não quer. A gente aprova aqui e para na Câmara ou aprova na Câmara e para aqui. Então, eu acho que esse esforço conjunto do Congresso Nacional pela reforma política certamente será reconhecido pela sociedade. Nós agradecemos ao senador Capiberib, a sugestão de encaminhamento, e nós achamos exatamente isso que V. Exª propõe. É fundamental nós avançarmos na indicação de alguns temas que possam mais facilmente encaminhar, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Essa coisa da reeleição parece um consenso, o fim da reeleição. Mas, logo em seguida, nós temos um primeiro problema, que é a duração do mandato. A duração do mandato. Valência, me permita? Uma palavra, V. Exª. Me permita. É que nós temos que dar o primeiro passo. Sem dúvida. Nós temos que dar o primeiro passo. Aí, então, nós vamos ser obrigados a definir o tamanho do mandato, a coincidência. Mas, se nós não dermos o primeiro passo, a gente não começa a caminhar. Concordo com o V. Exª. E se for a... Senadora Marta, senadora... Não está funcionando. Senadora Marta. Não está funcionando. Eu acho muito importante também a sugestão do senador Capiberib, mas eu fiquei... Eu me preocupo com a, depois, fazer a junção dos diferentes mandatos. Talvez valesse a pena pôr tudo junto, porque se derrubam... Porque aprova uma e vai por eliminação e tentando ver diferentes possibilidades, com uma grande discussão que cada um possa ouvir, poder pensar, o que seria mais interessante. Porque se a gente vota o fim da reeleição e depois não consegue uma unidade, vai ficar muito complicado. Sem dúvida. Senador Capiberib. A senadora Marta fala da necessidade de nós conectarmos a apreciação de cada item deste tema, exatamente como sugeriu a V. Exª. Para que, em votando, nós tenhamos também uma solução consensual com relação à duração do mandato. Eu consulto aos senhores senadores, às senhoras senadoras, se podemos encerrar a votação. Obrigado. E aí Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 62, não 3, uma abstenção. Está, portanto, aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição nº 40, de 2011. Há sobre a mesa parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados.